Olha, olha o pai do céu, não falei aí galera? Eu falei que é pai casca, olha o pai do céu, olha que coisa linda, olha aí ó, fala amigo, sejam bem-vindos ao próximo vídeo, os barbatanos da pesca, vamos aí, estou com meu amigo aqui o Barbasson, diz ele que o lugar aqui é filé, ele quer só tucunaré e traíra, vamos ver se é verdade, se não for, ele vai ficar aqui para deixar ele ir embora pegue, deixa com nós, vai correndo vai ser eu, tá? Se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreva no canal, os barbatanos da pesca no YouTube, vídeo social, Instagram, Facebook, Tik Tok e acompanhe que a pescaria hoje promete, diz ele que vai fazer o frito top, faz som, é de bombar, valeu galera, acompanha, 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 hein? Ó pessoal, ó, ó, ó pessoal, barbatana da pesca, aqui ó, ó, bonito que eu sou, ó, bonito pessoal, ó, parece amarelo, hein? Ó, aqui está cantando pessoal, o bicho é bonito, aqui é os barbatanos da pesca, ó, vem para cá garoto, vem para cá garoto, não garra não, ferra que tapeia garoto, ferrei capitão, olha aí marcão, olha pessoal, na ponta da vara, bicho é bonito pessoal, ó, ó, não entra não, se não tiver orientação do profissional, não vai não, deixa ele brigar aí, deixa ele cansar, ó, olha lá, ó, 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 ai garoto, não mato não, mato não, mato você me complica, zinho, ha ha ha, garoto, ferra que está pego garoto, que vai bater na pesca, ó moço, vem para cá garoto, onde você vai, vem para cá neném, vem para cá que a galera quer te conhecer, isso, vem, a galera quer te conhecer, isso que bula garoto, vai pegar garoto, olha aí pessoal, olha aí galera que curte, uma boa pescaria, barbatana da pesca o capitão Marcão não veio eu trouxe o barbaçom o barbaçom está ali com água até no gogó eu estou aqui na beirada só pegando o amarelinho aí galera vou posicionar aqui para depois o capitão tirar uma foto, olha que coisa linda olha que machim top valeu galera, valeu, valeu, valeu valeu galera, acompanha barbatana da pesca galera, acompanha acompanha que está só começando olha pessoal o barbaçom pegou um um amarelinho encantou linha pessoal ferra que está pego garoto essa barbatana da pesca pessoal mostrando a pescaria o bichinho está brincando gostoso olha lá e é o amarelo segura olha já o som olha que molecão bonito pessoal e aí pessoal e aí pessoal quem ainda não é inscrito no canal olha pessoal você viu que legal que ele fez deixou cair a cara dele mete que ele está cansado aí foi embora não é para acreditar não pessoal que ele perdeu olha a cara dele sinto muito o primeiro o meu é camarão o meu acabou joga a boca dele não tem nem morte não olha pessoal olha 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 meu pai do céu olha pessoal dois dois olha lá pessoal eu e só olha lá pessoal eu e só ó dois eu aqui e só lá olha lá ó é eu aqui e só lá olha aí pessoal ó olha lá ó é dois vem meu garoto vem meu garoto vem meu garoto vem vem olha lá pessoal olha aqui ó aí ó esse é o barbatano da pesca graças a Deus peraí 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 pessoal vou mostrar peraí 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 aguentem só pessoal ó acabei de pegar uma aqui ó olha aqui o meu olha só lá olha lá pessoal essa aqui é minha caçadeira hein quatro metros é caçadeira vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês que ela não fale hein ó pessoal olha aí ó camarãozinho na pontinha do rabonjãozinho ó varinha de quatro metros olha a altura que tá pegando aqui ó olha pra você ver olha olha a altura disso ó ó meio metro é pra casca disse meu irmão Marcão é pra casca e ferra que tá pego garoto olha 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 meu pai do céu não falei galera não falei que é pai casca meu Deus do céu vocês viram eu falei joguei e peguei e é bruto meu Jesus amado me ajuda olha é bruto olha vem garoto galera meus amigos eu caindo vocês viram eu falei boinha de meio metro de altura deixa eu te daria não atrapalha não meio metro de altura camarãozinho na pontinha do rabo jogou terra que tá pego garoto é papo e casca não é não Marcão acompanha acompanha galera tá bombando tá bombando eu ia fazer o frito mas não vai dar tempo não não tem não tem como parar não tem como parar e perder peixe ai meu Deus tô tremendo tô tremendo pessoal tô tremendo voltei pessoal voltei depois daquele monstro voltei eu voltei eu voltei nós não estamos pra brincadeira não estamos pra brincadeira hoje só nós estamos botando pra arregaçar arregaçar só ferrar que tá pego é só ferrar que tá pego vou mostrar pra vocês aqui ó segredo hein parinha 4 metros boinha meio metro anzalzinho na ponta do rabo é jogar e pacar não sei se vocês estão pegando ali ó ó é pacar o batata ó lá já foi ó ah perdi 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 porque deve ter sido cd tá aí no cabezinho deixa ela o segredo nem sei não o segredo é jogar uns camarãozinhos ó calma aí ali pessoal olha lá olha que coisa linda aquele homem está pegando o tal do barbaçom segura barbaçom olha que maravilha de tucunaré garoto ferra que tá pego garoto dá uma maluia uma risadinha aí não risada nele é assim não pessoal porque tá com vergonha olha lá a risada dele é que é original tá com vergonha choguei peguei já foi cd também tá com fone cd ali tá com olha lá ó olha o barbaçom olha lá pessoal ó barbaçom alvoroçou olha lá olha a cara dele olha a concentração segura já o som olha que coisa linda pessoal olha lá e lasqueira e aí nego cadê cadê olha lá pessoal não traz aqui sonoro você tem que mostrar não pessoal se a gente fala ninguém acredita ele vai trazer vai mostrar traz aí nego pode trazer pode com o outro beijou o peixe é um troféu olha onde olha onde que ele pegou o peixe se a gente falar vou até tirar aqui ó ninguém acredita mostra aí sonoro vem de pertinho aqui no olho pelo olho olha lá pessoal olha aqui ó você que é pescador do barbatano da pesca olha aí mostra vem de pertinho aqui sonoro olha aí pessoal ó pelo olho ó por cima de tanto que tem esse é o som barbaçom dá uma olhada show som valeu vou bater vou bater ó garoto barbatana da pesca ô pessoal graças a deus a pescaria tá top pessoal tá top tá top se você tá gostando vai lá dê aquele like vai lá não custa nada se inscreva no canal se vai batando a peça que também escapole você viu também escapole tanto conversar fiado ele vai embora faz parte que tristeza era bonito foi embora sonoro foi foi ó jogar dois camarões pra eu pegar um pucunaré hein meio metro meio metro deixa eu ver deixa eu ver um, dois, três palmas é isso aí escapoleitação segredo três palmas ó agachadinho tem que ficar agachadinho também aqui ó abre os caminhos isso na boca na boca na boca na boca da boleia na boca da boleia ai não 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 você vê você já tomou conta do espaço de novo isso 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 ó pessoal ó meu pai do céu isso aqui é bruto hein meu Deus me ajuda pra que ele possa vir meu pai agarrou ali agarrou pessoal eu vou lá agarrou soltou soltou garra não agarrou de novo esse é amarelo vou puxar ele logo vou puxar ele logo é bonito é bonito ó meu Deus vem é bonito vem vem rapaz não vem não vai pôr cá pessoal vai pôr a linha vem 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 com o sandrão da pesca vem com o sandrão da pesca que é o barbatana da pesca graças a Deus pessoal quase o coração gelou olha que coisa linda olha aí ó barba M tá ali só de zói pessoal cansei esse aqui foi top foi top olha o anzalzinho a gente pegou boinha meio metro anzalzinho na ponta do rabo do camarão e saiu olha o tamanho pessoal desse tucunaré olha olha o tamanho dele que coisa linda olha lá olha a barba som ô garoto olha lá olha lá olha a barba som ô garoto olha lá olha lá olha que bagunça que som fez agora cadê já o som lá pessoal não dá tempo não mostra aí olha lá ó aqui assim pessoal não para não não para não se embora se embora que a pescaria tá bombando tá bombando tá bombando se inscreve no canal tem muita dica muito peixe uuuh eu tô doido tô doido tô doido tô tremendo pessoal ó barbatana da pesca é assim ó é de um lado é o barba som do outro olha lá como o bicho tá fazendo alvoroço olha lá que traidão bonito aqui é assim olha o tamanho dessa traíra cadê só mostra aí olha lá pessoal esse é os barbatana da pesca show de bola nego valeu valeu dá aquela risadinha que legal tchau tchau tchau